Música Tá tudo pronto aqui nessa aventura maravilhosa Vamos fazer aqui hoje um macarrão Hare Krishna Aprendi com meus amigos Hare Krishna Que cozinhavam no Espaço Homem do Brasil De primeiro o que a gente vai fazer O tradicional Vamos pegar o alho e a cebola Vamos dar uma fritada neles Eu jogo sempre o alho Tem sempre essa coisa O alho primeiro ele vai antes Eu também gosto do alho primeiro O alho primeiro Porque senão ele cozinha e não frita E o alho primeiro Não dá o sabor Tá mais gostinho Só que o alho primeiro a gente precisa ficar ligadíssimo É muito rápido Então ainda mais aqui que a gente está trabalhando com uma temperatura alta De fogo Então eu vou ver ali Já vi que ele continua fritando muito tempo depois Então já vi que nessa temperatura Ele já deu um baco nele aqui Não vou nem esperar ele ficar Como os menores já estão É Então realmente E nesse aspecto A gente viu que a gente está trabalhando com fogo muito forte É melhor a gente jogar o macarrão já então, cara Porque É, eu estava achando Eu não queria assistir Até aqui, ó Até aqui O macarrão está na chaleira Não, na ceteveira O macarrão está super aqui Daí a gente vai colocar nesse fogo aqui de apoio, que tem um fogão de apoio Agradecendo aqui a família Lourenço que nos acolhe, né? Esse fogão ali é maravilhoso Aonde moramos A gente vai falar assim, na verdade eu gosto Essa coisa do tempo do macarrão, eu gosto de experimentar mesmo, viu? Porque o tempo que vem na embalagem Não corresponde, né? É, tem gente gosta mais duro, né? Mais mole Ó, aqui eu já estou sentindo que eu vou puxar um pouquinho Você quer mais quente, não? Um pouquinho mais Porque eu acho que a gente pode Eu acho que talvez se eu puxar um pouquinho mais, pra cá ela vai vir, né? É, você pode botar um pouco mais de lenha aí, que eu vou dar o certo Mas eu acho que está bom, viu? É, eu vou fazer assim, que fica ali, aumenta a chama Já está mais... Está pegando mais forte Eu vou jogar nesse momento Tô, Mauri! Tô, Mauri! Quer aparecer no vídeo? Oi, que beleza! Tarde! Que beleza! Tem uma travessinha aí pra pôr? Eu vou pôr na caixinha Ah, vou pôr na caixinha Opa, opa, opa Ó, você viu? O câmera escapa, o cozinheiro, quem lembra, né? Nós colocamos o sal na cebola O sal é uma questão muito pessoal na cozinha, né? Eu sou meu amigo do sal, minha mãe gosta muito de sal Eu fico acostumado com um pouco de sal demais Mas, aí você sente O que você coloca no arroz, no seu arroz, vai fazer arroz É a mesma coisa que você vai colocar aqui pra fazer essa cebola, né? Vai dar uma... Eu boto um pouquinho de sal nela Ah, você não bota o topo Só o sal total, né? Não, é... Vou coloquei agora um pouquinho Vou sentir Depois na abobrinha que eu vou experimentar Se a gente põe mais ou menos... Ok Mais ou menos sal Deixa eu arrumar esse fogo aqui Que ele tá precisando de ar Aí, assim... Vamos colocar essa abobrinha agora Eu acho que já tá amarelinha E vamos colocar a abobrinha Eu costumo usar essas medidas que eu faço assim A cebola, assim, mais do que um pacote de macarrão Mais do que uma cebola Então, se você tá fazendo um pacote de macarrão Você pode botar uma cebola Se você vai fazer pra mais gente Bota mais uma... Calcula aí Dois pacotes de macarrão Duas cebolas Os alhos Eu coloquei quatro dentes de alho aqui A mesma coisa Se eu for fazer mais macarrão Mais do que um pacote de macarrão Um pouquinho mais de alho Mas eu coloquei quatro dentes de alho Usei uma cebola aqui um pouquinho mais E você, na tua casa Calcula a abobrinha Pra quantas pessoas vão comer Então, se tem quatro pessoas que vão comer Coloca quatro abobrinhas Porque pra dar sustância aqui não é a carne, né? Então a abobrinha vegetal tem que tá em quantidade pra... A cebola chegou a dourar? Fica transparente ou não, né? Ficou? Ficou Olha só Ó, deixei ela num tempo que ela ainda vai... Vai continuar gritando O alho tá no tempo dele Aqui eu coloquei um pouco de sal Tem gente que também vai no seu gosto Como você faz seu macarrão normalmente Você vai colocar a quantidade de sal que você... Prefere Prefere aí Esse macarrão é fininho Ele já tá na hora Eu não preciso nem experimentar Pelo jeito que ele tá mole aqui Ele já foi Tudo é muito rápido na cozinha Se a temperatura tá alta É mais rápido ainda, né? Na hora É? Na hora Ele é muito rápido esse macarrão Vamos escorrer esse macarrão aqui Nossa, a abobrinha tá aqui nessa... Esse processo aí Eu acho que a gente pode até dar um gás nesse... Fogo? Depois, vamos escorrer o macarrão A gente volta aqui pra dar um gás no fogo Aí o pessoal que tá na... Tá vendo a gente aí que curte cozinha Sabe que o fogo é tudo, né? Eu gosto de fogo forte Porque a gente cozinha mais rápido A não ser que seja uma carne Alguma coisa que precise ficar muito tempo, né? Agora tá dando aquela... Que barulhinho Eu vou aproveitar esse momento Aí você sente, ó... Tô achando que cabe um pouquinho mais de azeite Você vai controlando Porque a gordura também Do mesmo jeito que a pimenta Eu vejo que cada família tem a sua... A sua linguagem Então tem gente que gosta das coisas mais gordas, né? Tava muito seco E eu acho que ajuda a fritar sem queimar Então a gente tá trabalhando com a temperatura maior Como a gente não quer que queime Mas quer que frite Tem que botar um pouquinho mais de gordura Senão começa a achar... Tá certo É, colar do lado e não tem... Não tem que... É, ajuda um pouco a distribuir a caloria, né? Parece É Aqui o que eu vou fazer Eu vou colocar um pouquinho Do sal de novo Eu vou controlando o meu sal De acordo com cada ingrediente que eu coloco Ó, uma pitadinha É, então você não é daqueles que colocam sal de uma vez só, né? A mesma coisa pro açafrão Eu vou colocar aqui Ah, você não vai colocar tudo de novo? Eu vou sentindo, vou ver Vou sentindo, vamos ver Se ele tá o amarelo que eu gosto Sei, você vai ver pela cor É Esse tipo de coisa, assim Que é mais suave A gente não pode... Não precisa ter tanto medo Porque senão fica chocho Sabe? Tudo que a gente tá trabalhando com vegetal E muita gente fala assim Ah, a comida vegetariana não tem gosto, né? Tá acostumado com carne de porco Com coisa com muito sabor Ou defumado É porque, na verdade Às vezes a gente economiza no tempero Aí acaba ficando tudo sem gosto, né? Toda vez que eu vou em restaurante, né? Vegetariano Eu tô comendo comida de quem é regano mesmo Vegetariano Tem muito Tem muita castanha Muito caju É muito defumado É muito curro É muito tempero nas coisas Muito cominho Então, realmente Ó, você vê A gente colocou Ó, que cor bonita Aquela Já tá Já tá ficando aqui Nesse momento O que eu vou fazer? Eu vou aqui colocar É... Eu vou colocar O gengibre Eu gosto que ele já vai O gengibre é outra coisa Funciona meio que nem pimenta Então, assim Se você não é muito da pimenta Vai manso Tem bastante É Aqui Na verdade, você pode colocar Um pedacinho assim de gengibre Por uma... Meio polegar Pra uma... Pro quilo de macarrão É... Pro... Não, pra um pacote Que é meio, né? Ah, é meio quilo É Meio quilo, né? Então, assim, ó Você vê que agora Ela já tá Já tá pegando embaixo Aqui A gente vai Então, no momento Que... Então, esse pegar embaixo Assim... Pegando assim Que eu acho que dá um saborzinho Tem que pegar sem... Sem queimar pra não amargar Então, eu vou ficar bem esperto Aqui com esse fogo Porque agora Eu já tô quase no ponto Da abobrinha Então, eu tenho que... Já não preciso mais de tanto Ela vai ficar Um pouquinho crocante? Não, né? Um pouquinho só, viu? Porque, na verdade O que eu vou fazer agora Inclusive, por isso que eu preciso Diminuir esse... Agora eu já posso diminuir um pouco Eu tenho que fazer a farofinha de... É Tem a farofinha A farofinha de pão Então, pra você diminuir É só você puxar mais pra trás ali Não, não Você puxa a panela inteira Arrasta a panela? É Arrasta a panela lá pra trás Porque ali vai ficar... Vai ficar mais... É, então vamos fazer o seguinte Nós vamos deixar ela um pouquinho aqui Onde ela continua aí de leve E vou aproveitar esse fogo Eu vou achar uma... Uma panela Pra fazer a parte... É frigideira ou panela? É uma frigideira Mas vamos ver se a gente acha aqui de baixo Será que tem aí? Uhum E aqui o que eu vou fazer? Nós vamos chamar... Aqui a Bruna vai experimentar essa abobrinha E ela vai ver como tá o sal Sem fazer caneta, né? É uma responsabilidade experimentar Eu vou experimentar também Principalmente quando quem tá cozinhando Cozinha bem Só ela que pode experimentar? Ou outras pessoas também? Você consegue falar e experimentar? Consigo, lógico Tá leve de sal? Uhum Tá boa de sal? Tá leve Eu não acho que dá mais... E de gengibre? De gengibre também? Eu acho que dá pra temperar mais Vê aí, Chico Olha lá que o Chico tá de convidado De gengibre tá bom De gengibre chegou ao gostinho Parece do hospital Então nós não queremos Que o mundo é do hospital, né? É isso, né? É, nós estamos na saúde Então ó, vamos jogar um pouquinho mais aqui Farofa, isso aí é um acompanhamento? Ou é... Vai misturar no prato? Então a gente vai colocar Como se fosse o pessoal Coloca queijo ralado No macarrão Uma coisa vai por cima Aí a gente vai colocar Essa nossa farofinha de... De pão É... O ideal, na verdade Ó, se você tem... Tem gente... A gente faz também pão em casa, né? E... Ou se você tá aí Perto do lugar que tem um pão italiano O ideal é que você rale o pão italiano Porque ele fica... Ah, ele é mais firme, né? Ele é mais firme um pouco A gente tá fazendo com o pão amanhecido Francesinho É... Mas o pão italiano Ele fica mais bolinhas, né? Então, primeiro você vai fritar Essas partes maiores Se você colocar isso O mais fininho de cara Vai queimar só É só farofa Então tem que ficar bem esperto pra... E como é que... Precisa botar um pouco de água No pão pra ralar? Não 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 Aí a gente vai agora Colocar aqui a... Vou colocar... Então é ralar pão seco, né? Na verdade Ralar pão seco No ralador grosso Sim Daí assim, ó... Agora eu vou colocar um pouco de azeite Mas na verdade Nossa estrela aqui É o óleo de gergelim É, o óleo de gergelim torrado Esse que é o grande barato Tem ele dentro alguma coisa? Tem, tem Pode colocar uma colher de sopa aqui Sim E o que a gente vai fazer Aí agora A gente vai jogando Vamos colocar primeiro Os pedaços maiores Você falou, né? É, vamos colocar primeiro Esses maiores aqui Se bem que agora misturou um pouco Mas vamos lá Vamos na ferro Que vai dar tudo certo Como a gente tá trabalhando no ferro também, né? Chico Então tem que ficar esperto, né? Tem Você tem que pegar uma colher E tá mexendo Já vou tá esperto Aqui porque Olha o cheiro aqui Hum, nossa O cheiro de gengibre Passafrão E olha Nem coloquei o limão E o tomate seco ainda Olha A gente vai ficar esperto Com essa Já começou a morenar aí, meu? É, já tá meio É É que também eu tenho o gergelim torrado Mas aí eu fico ligado E como eu tô trabalhando com o ferro aqui E vai continuar fritando Eu tenho que tirar ele um pouco antes Ah, é O ferro mantém isso aí Uns 5, 10 minutos ainda quente É Então por isso que eu vou ficar esperto Pra não ter É o que você faz, né? Experimenta Vai experimentando pra não ter Você botou sal aí nessa parota? Não, não vou colocar Não vai? Não vou colocar sal Não precisa, né? O pão Ele já ganhou um diálogo, né? Tem pouquinho, mas tem E agora eu vou experimentar um pouquinho desse Essa abobrinha também Que eu não experimentei E ver se o nosso conceito de sal Deu certo, né? Eu acho que ainda deve estar pouco Pro seu gosto É aqui Aqui na verdade O taxa é grande Tem bastante abobrinha, né? Então parece que Foi muito sal Mas Não foi Você pode, por exemplo A farofinha Eu tô ouvindo um barulhinho de creque-creque Aqui embaixo Que é desejado, né? Desejado Então O que a gente pode fazer? Pode fazer a farofinha antes Também É Pra você não ficar tenso aí Pilotando 10 coisas ao mesmo tempo Que também é uma habilidade que É De quem é Só pra quem tem restaurante É Requer um tempo de amor ao fogão Prática É A gente não falou quantidade de pão, né? Você pode Também pra um quilo Você rala Rala dois pães Porque todo mundo gosta dessa farofinha Aí o pessoal Você deixa a parte Coloca um pouquinho no prato Deixa ela parte E quem gostar mais pode Então a farofinha acaba antes do prato, né? É Então Aí você vai colocando que nem o queijo Coloca um extra ali, né? Deixa Que eu vou te dar um Vou dar um Vou experimentar? É Ela não vai dar Vou pegar aqui Então pode dar na mão Pode pular Isso aí não queima Tá sentindo o gergelim torrado, hein? Pra mim Podia ter o dobro É mesmo? Então a gente já coloca Vamos aumentar um pouquinho E eu acho que pode pôr sal também Bom Antes de colocar sal Eu vou terminar o prato Porque eu vou separar E vou colocar aqui no outro fogão E agora tá chegando a hora De todos os perfumes Nascer Explodirem O buquê De alimentos aqui A gente vai colocar Tomate seco Não é que você pode comprar desidratado E fazer na tua casa E dar Tá ele Ou pode comprar pronto, né? Agora eu vou voltar aqui Vou jogar macarrão Você quer que aumente o fogo ou não? Não, não precisa A gente tá no controle A gente precisa agora ter Tá bem baixo Jogar o macarrão O limão é a raspa de limão E um pouquinho mais de azeite Já E agora a gente faz essa Pra entrar tudo muito Mistura bem, né? E o óleo das coisas vai entrando Vai tomando conta Olha a cor que ele vai ficando aqui Nós vamos fazer o que aqui? Jogar o limão O suco do limão vai agora Uau Ele vai ajudar a gente a soltar Vai dar um Um chego nessa abobrinha Suco de limão Suco de um limão Pra um pacote de macarrão Meio quilo de macarrão, né? Depois que você fizer a primeira vez Daí você vai pegar amanhã E vai dar A dosada do sabor que você gosta mais Eu vou fazer essa receita na minha casa É, com certeza Isso aqui é uma alegria E aí surpreende O mais legal desse macarrão Que surpreende as pessoas Que não esperam que Nossa, mas isso aí Como gengibre no macarrão Então, o chato vai perguntar Já fez com macarrão integral? Com pão integral? Pode fazer É? Mas você já fez? Eu já fiz Já fiz com macarrão de feijão Já fiz com bifo Com macarrão de arroz Bifum Já fiz com bifum Bifum deve ficar interessante Também Bifum também fica gostoso Ele absorve ainda mais, né? Aí é aquilo, né? Tipo, tem gente que gosta Do gosto da massa, né? Tipo, eu gosto de alho e óleo De macarrão alho e óleo Não, esse vai ficar ótimo Então aí a pessoa fala assim Aí você faz com espaguete mesmo Porque se você prefere o sabor Mais ter gosto Mais da massa mesmo, né? Tem gente que gosta de Sentir o sabor da farinha de trigo É Nós vamos fazer o seguinte agora, Chico Você vai experimentar E a gente vai trabalhar Nesse ponto? Tá faltando coisa aí? Não, tá faltando só a raspa do Raspa do limão A gente pode colocar assim Um pouquinho mais sal Bem bovinho Vai lá, Chico Eu? Joga um pouco mais sal aqui Gente, depois ele vai falar Que eu estraguei o prato Vai te responsabilizar É O final Gente, eu nunca comi Uma comida salgada Com raspa de limão Hoje vai servir a primeira vez Eu vou misturar bem Porque acabou caindo E tava tudo junto aqui Chico, faz outra coisa também Joga um pouquinho mais esse azeite Que eu acho que vai bem agora aqui Aê, garoto! Agora sim, né? Deu 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 Só pra ele soltar um pouquinho mais E agora chegou a hora Deu jogar a farofinha Você jogou a raspinha do limão? Joguei Você filmou? Filmei quase o tempo inteiro aqui É Vamos confirmar É Depois Chico, pega aqui Daqui Vamos Agora é É, vou jogar ainda o A farofinha pra você aí Eu vou fazer o seguinte Pega um pedaço da gobrinha Um pouquinho do negócio Ah, agora já é real, então É, desistiu, Chico De te colocar pra experimentar A farofinha Vai Ih, soltou errado É nervoso da primeira vez Tô tentando chacoalhar sem Pronto Colou de baixo Tá Hum, essa farofinha tá ótima Tá boa? Tá, você vai ver que é a percepção Como vocês promoveram a tradição humana Gente, eu não preciso de coragem pra experimentar isso aqui Tô apetecendo de verdade É, nunca experimentei essa combinação de sabores Sabe o que eu acho que cabe aqui? Hum Uma pimenta Uma pimenta Uma pimenta? Pode botar um pouco de gengibre no caso Se você quiser Não, mas tá ótimo Tá tudo aí? Tá tudo aqui Então é bom Daí a gente vai fazer agora aqui É fazer um pouquinho mais de... Vou tirar ele do... Tá pronto, né? Tá pronto Então tá Não, deixa eu falar a última coisa Fala, Chico Gente, tá uma delícia Nota 10 Eu quero fazer na minha casa Façam nas suas casas Vocês vão adorar Não tenham medo de arriscar Maravilhoso, pessoal A última alegria que ali tá bem aqui em cima Maravilhoso Vamos devolver Vamos chamar o povo pra comer? Vamos chamar o povo pra comer O povo Tá chegando a hora Tá chegando Vem comer Vamos lá, vamos lá É festa Agora eu vou filmar aí Porque eu quero filmar o prato bem de pertinho Vocês fazerem Nossa, muito bom, Chico E aí, Maria? Vamos lá, vamos lá Tá muito bom Mas olha... Então, vai lá que vocês estão enrolando muito Então eu vou perguntar pro cozinheiro Se ficou acontento Fica, Oxcão Acho que nós estamos aí Felizes E demos o melhor de si Graças a Deus Ganhamos os três pontos E... Então, reclamações Hare Krishna Incorporation Pode ir lá, pode ir lá Encontra um Hare Krishna Ele vai estar cantando e dançando Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bom, então aqui nós temos três O cozinheiro já provou Aqui nós temos mulheres Uma paulista Maravilhoso Não, você não vale porque você é calzada com cozinheiro Eu estava ansiosa pra comer de novo Ela é verdadeira? Ela é verdadeira Eu sou Eu sou Então deu seu parecer Parecer técnico Muito bom, muito bom, minha gente Parecer técnico Estava com saudades Fazia tempo que ele não fazia esse prato Você conhece já, né? Eu comi uma vez só E qual é o ponto alto desse prato? O que você acha? Pra mim são os sabores Eu adoro comer comida que você não tem ideia do que vai vir na boca E eu gosto muito dessas Cada hora vem um sabor, né? Porque eles estão bem separados O ineditismo Eu acho isso muito legal Ok É mesmo Maravilhoso Agora tem uma mineira aqui Que é a mãe do cozinheiro, né? Isso aqui não tem nada a ver com comida mineira, né? Mas dá pra comer? Mas muito saborosa Muito deliciosa Nossa, muito gostosa É, não está sendo coruja mesmo? Não, absolutamente Então tá bom Muito obrigada E agora tem uma segunda mãe aqui Que é baiana Essa comida é já mais parecida com comida baiana um pouquinho, né? Não dava pra passar pra baiana? É, a cor dela parece muito com... O colorau? Não, a safrão Safrão A safrão Dendê Ah, o dendê mesmo Dendê também faz parte dessa cor, né? Mas o gosto não, né? Não gosto não Mas bem diferente Quem gostou o que, meu Lorde? Mas tá delicioso, viu? Tá gostoso Tá muito bom Tá aprovado? Tá aprovado Você faria pra sua família? Com certeza É? Com certeza Gente, obrigado Só precisa arrumar a receita É, a receita vai estar no vídeo aqui A gente vai botar Joia, brigadão, viu? Valeu Valeu, gostei demais Beijo Lá 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 Legenda Adriana Zanotto